Salve, pessoal! Tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero dar continuidade aqui à nossa série de livros e filmes diversos, né? Voltando ao tema ao Brasil, né? Eu andei falando de alguns temas estrangeiros e tal, e eu quero voltar a falar do nosso grande Brasil, nesse Brasil que ocupa praticamente quase todo o continente da América do Sul, né? Esse Brasil continental, né? Que é como se fosse um continente à parte, devido à sua diversidade, devido à sua multiplicidade, não só étnica, mas em todos os setores, no seu bioma, na variedade de plantas, de animais, o que nos torna esse múltiplo que podemos exportar para o mundo, né? Bom, antes de continuar, eu peço encarecidamente, se inscreva no canal, dê o like, compartilha para aquele seu amigo que também gosta do tema e também gosta de estudar sobre o Brasil e essas coisas, né? E eu acredito que a gente compartilhando o conhecimento sempre é favorável, né? A difusão da cultura, né? Bom, antes também de continuar, eu gostaria de falar que esse vídeo e esse canal é patrocinado pelo Sebo Só Pepitas, que é uma loja de livros raros, né? Uma loja virtual de livros raros. Vou deixar o Instagram deles aqui na descrição desse vídeo, dos meus grandes amigos Douglas e Simone, né? Eles têm esse projeto de minerar livros em sebos e separar apenas os livros de grande valor e raridade. E boa parte dos livros raros que eu falo aqui nesse canal vem do Sebo Só Pepitas, né? Vale a pena vocês seguirem e conferirem também. Bom, hoje eu quero falar desse livro aqui, Os Dois Brasis, do Jacques Lambert. Jacques Lambert, né? Esse livro aqui, ele é de um estudioso que estudou na faculdade de Direito de Lyon, na França, né? O Jacques Lambert, estudou em Lyon, na França. E ele veio ao Brasil. Então, ele é um brasilianista, né? É um livro que fala do Brasil escrito por um estrangeiro, né? Na parte histórica, nós temos o grande e famoso Thomas Skidmore, que eu tenho alguns vídeos onde eu menciono ele aqui, né? Que escreveu de Getúlio a Castelo, de Castelo a Tancredo, né? Aqueles clássicos, e uma história do Brasil também, aqueles clássicos da historiografia brasileira, o saudoso Thomas Skidmore, né? Mas o Jacques Lambert é um francês que escreveu esse livro mais ou menos entre a década de 50 e de 80. Algumas informações desse livro estão já superadas e ultrapassadas, mas eu trago a discussão muito daqueles dois Brasis, porque ele vai estudar os dois Brasis, que seria o Brasil oficial e desenvolvido, o Brasil onde você tem a presença do Estado, o Brasil legalista, e o Brasil subdesenvolvido, né? Que não se usa mais essa palavra subdesenvolvido, agora é em desenvolvimento, né? Mas era simplesmente uma retórica politicamente correta para designar aquele Brasil mais afastado, periférico, que coabita e coexiste no próprio Brasil oficial, esses dois Brasis. Você pega uma cidade como São Paulo, ou um grande centro urbano como o Rio de Janeiro, por exemplo, e as outras capitais dos Estados também, você tem o convívio entre o Brasil oficial e esse Brasil mais marginal, vamos dizer assim, coabitando no mesmo lugar. Não necessariamente é só a divisão do Brasil da costa, do Brasil populoso, onde a densidade demográfica é maior, que é o Brasil litorâneo, né? E o Brasil interiorando, mais se aproximando para o interior do país. Essa divisão foi feita pelo Nina Rodrigues, né? Onde ele falou que tinham dois Brasis, e seria esse Brasil da costa e o Brasil mais interiorando. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre as divisões do Brasil cultural, né? O Brasil sertanejo, o Brasil sulista, que é o gaúcho, né? O Brasil da paulistânia, que é o Brasil caipira, o Brasil amazônico, bom, essas categorias que foi o antropólogo Darcy Ribeiro, que estudou na faculdade que eu estudei, né? A Fundação Escola de Sociologia e Política, a antiga Escola Livre de Sociologia e Política daqui de São Paulo. E ele foi consultado também pelo Jacques Lambert, o próprio Darcy Ribeiro também foi consultado. Ele escreveu aquele livro O Povo Brasileiro, onde ele faz essa divisão dos Brasis, e eu tenho um vídeo falando sobre esses Brasis que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, certo? Bom, o que a gente pode falar desses dois Brasis, segundo Lambert? Primeiro ele começa o livro categorizando a posição do Brasil no mundo, né? E principalmente no continente sul-americano. Ele vai falar que a América Espanhola, que deu origem às nove repúblicas espanholas, hispânicas, né? Melhor dizendo, hispânicas da América do Sul, ela é uma categoria à parte, sendo o Brasil lusitano, o Brasil português à parte, das Guianas, né? Que é a Guiana holandesa, que é o atual Suriname, e as duas Guianas, que tem a Francesa, que faz fronteira com o Brasil até hoje, né? E as nove repúblicas hispânicas, né? Ele vai falar que tem dois mundos que habitam a América do Sul. O mundo mais voltado para o Atlântico, que seria a costa brasileira, e também do sul, né? Da Argentina. E o Brasil, não. A América do Sul voltada para o Pacífico, que seria a América do Sul Andina, onde tem o Chile, o Peru, a Bolívia, né? E aí ele vai falar que nessa administração da América do Sul, ele categoriza a América do Sul Andina, a América do Sul Platina, que é da região do Prata, e a América do Sul Brasileira, que seria um mundo à parte. Etnicamente falando, a América do Sul Andina, ela é mais indígena, né? Aí tem os indígenas como os Aymaras, os Quechua, né? Por exemplo. E a América do Sul Platina, ela seria mais europeia, né? Mais europeizada, que pega a região do Uruguai e da Argentina. E o Brasil, etnicamente falando, que foi composto pelas três raças primordiais, a branca, a negra e a ameríndia, e também a amarela, que seria a nipônica, por conta das imigrações, ele seria mais ou menos um meio termo entre a América do Sul Platina europeia, por conta da influência europeia, principalmente de imigração italiana e alemã, né? Que teve principalmente no final do século XIX, e também a América africana, né? Que pegaria mais ou menos uma... Daria... A resultante disso seria uma população parecida com a população da Venezuela e da Colômbia, né? Ele vai falar que a população venezuelana e colombiana, etnicamente falando, é muito parecida com a brasileira, que é mestiça entre essas três raças primordiais, principalmente com o elemento africano, subsaariano, dos bantos, iorubás e sudaneses, muito presentes, né? Na nossa cultura, se não é biologicamente falando, em alguns indivíduos, culturalmente com certeza é, porque a nossa... Tanto na biologia, né? Etnicamente falando e culturalmente falando, nós temos essa herança, que muito contribuiu para a nossa identidade, né? Bom, eu tenho um vídeo falando sobre o Brasil afro, né? Sobre a herança africana que nós temos do Brasil, vou deixar também na descrição desse vídeo, caso vocês queiram conferir depois. Eu tenho uma playlist só de coisas... Só de temas relacionados ao Brasil, né? Tanto História do Brasil, quanto Sociologia Brasileira, Coronelismo, Inchado e o Voto, os clássicos, né? Os Parceiros do Rio Bonito, os livros clássicos da Sociologia e Antropologia Brasileira, e também sobre História do Brasil. Vale a pena vocês conferirem aqui no canal essa playlist minha, né? Bom, ele vai falar que o Brasil, demograficamente, ele é muito mais povoado e populoso na costa do que no interior. O primeiro censo brasileiro, ele foi feito em 1872. E antigamente eram as paróquias, era a igreja que fazia o registro civil. Quando ele fala nos anos 50 desse livro, que ele foi escrito nos anos 50, ele vai falar que em 1953, por exemplo, né? Ele até tem uma informação aqui, deixa eu conferir. Em 1953, o estado do Amazonas, que é o maior estado brasileiro, né? Ele é três vezes maior que a França. E ele tinha apenas 59 cartórios. Ou seja, em 1953, quando ele escreveu esse livro, o estado do Amazonas, que é três vezes maior que a França, só tinha 59 cartórios. Então vocês imaginem a quantidade de brasileiros manauaras e amazonenses que não eram registrados, né? Isso não só no Amazonas, mas também no estado de Goiás, que depois vai ser desmembrado uma parte dele e se torna Brasília, em 1960. E o estado mais novo brasileiro, que é o estado do Tocantins, né? Capital Palmas, né? Uma cidade planejada, uma cidade de primeiro mundo, né? No Tocantins. Mas eu me lembro do meu pai que ele, quando chegou no Brasil, meu pai imigrante espanhol, quando ele veio ao Brasil, ele esteve em Goiás por um tempo e ele tinha umas terras lá em Goiás. E antes de eu nascer, né? Ele foi com a minha mãe pra lá e ele me conta essa história de que o vaqueiro que ficava ali naquela propriedade, naquela fazenda, né? Não era bem uma fazenda, era uma casa de adobe, de pau a pique, né? Sem luz, num interiorzão de Dianópolis, ficava em Dianópolis, né? As pessoas não eram registradas e os filhos que morriam por conta da mortalidade infantil, que é algo que ele fala muito nesse livro dos dois Brasis também, quando eles morriam, eles enterravam num quintal de casa sem emitir um atestado de óbito, sem passar por um funeral. Era uma coisa assim... Era como se fosse no início... Era como se fosse na Idade Média, embora o Brasil não seja descoberto na Idade Moderna, né? Era como no início da colonização ainda. E a gente tá falando de 1980, né? Na década de 80 isso, né? Depois Dianópolis, que meu pai falou que só tinha um poço de gasolina, hoje tem uma cidade de mais de 100 mil habitantes, se tornou uma cidade de mais de 100 mil habitantes. E é ali naquela região entre a Bahia e... E hoje é Tocantins, né? Que é naquela região de Dianópolis, né? Do oeste baiano, né? Bom, então ele vai falar desse Brasil subdesenvolvido, que não se fala mais a palavra, se fala em desenvolvimento, não existe mais países subdesenvolvidos. Esse termo terceiro mundo, se eu não me engano, foi um termo cunhado pelo Nasser, né? Aquele presidente do pan-africanismo, do Egito, né? Das ideias pan-africanas, né? O Nasser, que cunhou esse termo terceiro mundo, que na época da Guerra Fria tinha o primeiro mundo, que era a Europa Ocidental e os Estados Unidos, o segundo mundo, que seria a União Soviética, e o terceiro mundo, que seriam os países mais periféricos. O Brasil, com certeza, tirando a Austrália, né? Que é um caso à parte, e a África do Sul também, do hemisfério sul, é uma das maiores potências econômicas, né? Mas ele vai falar que o Brasil era pouco povoado, principalmente, como eu disse, nessa época dos anos 50. Depois, muitos desses interiores, mais do Brasil central, do centro-oeste, teve uma migração muito grande por conta da agricultura dos gaúchos. Os gaúchos saíram do sul do Brasil e foram para essa região do centro-oeste brasileiro, principalmente para plantar soja, né? As plantações de soja. Ele vai falar da agricultura de subsistência, né? Que são agriculturas defendidas por esse movimento, inclusive como o MST, o Movimento Sem Terra e tal, do minifúndio, e a agricultura mecanizada, em larga escala, que acabou priorizando o latifúndio, né? E hoje o pequeno agricultor de subsistência praticamente desapareceu. Até mesmo no interior de São Paulo, onde isso era muito comum, nos anos 50, o Brasil se torna predominantemente um país urbano, né? Onde você tem uma racionalidade legal, né? O racional legal, né? A impessoalidade começa a surgir. Embora a gente mantenha uma alma muito agrária, né? Ainda, até nos grandes centros urbanos, né? E o Brasil sai do que o Durkheim falava, de uma solidariedade mecânica com uma solidariedade orgânica, se torna um país societal. E aí o pequeno produtor agrícola de subsistência, ele acaba desaparecendo. Isso não só em São Paulo, no interior de São Paulo, mas em vários lugares. Dando origem, por conta da industrialização, ao operário. Nos anos 80, você teve, a partir desses 50, o êxodo rural, o grande êxodo rural, tanto de pessoas do Nordeste que desciam para o Sudeste e para o Sul, quanto do próprio interior de São Paulo para a cidade de São Paulo. Minha mãe mesmo, Edvoto Poranga, do interior de São Paulo, nessa época, ela veio estudar com a sua madrinha em São Paulo, na capital paulista, né? E nos outros estados das cidades do interior agrícolas, eles foram para as grandes capitais. O que causou um inchaço das metrópoles, das cidades, né? E moradias irregulares, como as famosas favelas, né? Por conta da difícil adaptação desses migrantes. Aí ele vai falar dos imigrantes e dos migrantes, né? Devido a esses migrantes que não tinham uma estrutura e as próprias cidades não estavam preparadas para receber esse grande contingente de pessoas que fugiam de várias situações. Da seca, teve uma grande seca também no Nordeste no início do século e a seca sempre foi um problema também naquela região. Então, esses indivíduos sem encontrar até uma assistência governamental, né? Acabaram indo morar em zonas mais afastadas fazendo uma explosão demográfica. Por exemplo, a grande São Paulo hoje tem cerca de 20 milhões de habitantes, né? São Paulo, a região metropolitana, né? Praticamente 22 milhões sendo uma boa parte nas zonas metropolitanas periféricas de São Paulo. Por exemplo, no Rio de Janeiro não é muito diferente e bem como as outras capitais também do país, né? Bom, o Jacques Dambeth conhece o Brasil desde 1939 quando ele veio inaugurar a Faculdade Nacional de Filosofia, né? Ele foi um dos fundadores da Faculdade Nacional de Filosofia e ele esteve no Brasil desde 1939. E ele vai falar também politicamente, embora o livro fale mais de questões demográficas, né? Ele vai falar também de uma questão política que ele viveu na época do varguismo, né? E principalmente nos anos 50 quando ele começou a escrever esse livro que era a época da República Populista. Ele vai falar que não só no Brasil mas até na Argentina peronista, né? Se prezava muito por esse tipo de política populista, né? E ele cita o caso do Uruguai que o Uruguai mesmo rodeado de diversos países populistas foi um dos poucos países que se manteve leal à democracia, né? Que era mais democrático embora teve a ditadura Uruguaia também no contexto da Operação Condor dos anos 60, 70, né? Das ditaduras de direita da América Latina porque tem a de esquerda também que é de Cuba que é uma ditadura que vigora até hoje, né? Bom, e aí ele vai falando também que a a industrialização assim como aconteceu nos Estados Unidos ela propiciou uma redução da mortalidade infantil, né? melhores condições de vida por conta da tecnologia, né? E dos trabalhos mais seguros no termos de uma segurança do trabalho e mais e com recursos da técnica a própria técnica a ciência foi muito mais desenvolvida também por conta da da industrialização então se reduziu a mortalidade infantil e sem danificar a natalidade do país o país teve uma boa natalidade ainda, né? E ele escreve num contexto que o Brasil tinha quase 100 milhões de habitantes, né? E o Brasil hoje está nos seus 213 214 milhões de habitantes mas arredondando vamos dizer 210 milhões ou até pouco tempo até uns 15 anos atrás eram 200 milhões de habitantes, né? E ele vai falar de questões raciais como eu disse do surgimento do povo brasileiro que é um povo que ele fala que é de difícil classificação por conta da mestiçagem você tem indivíduos que é muito difícil você categorizá-los em uma categoria como nos Estados Unidos por exemplo se o seu indivíduo é negro se ele é branco ou se ele é indígena aqui nós temos os mamelucos os cafusos e os mulatos que é uma palavra que não se usa mais hoje então fica muito os pardos hoje se fala pardo também para muitos brasileiros e é muito difícil você ter ações afirmativas baseadas na questão racial como cotas é uma discussão muito longa isso quando você tem uma população de difícil categorização embora o elemento africano seja muito presente e até mesmo nas populações brancas de origem italiana alemã libanesa síria os sírios também espanholas e portuguesas que foram os imigrantes que vieram num processo de branqueamento do país depois da libertação dos escravizados e hoje boa parte desses euro-brasileiros euro-descendentes também estão miscigenados com povos nativos locais e com os africanos ele vai falar que não é por causa dessa característica que não existam o preconceito e o racismo no Brasil embora a gente não possa copiar os modelos essa é a minha opinião dos Estados Unidos que é uma formação de um país diferente nós temos o nosso preconceito e o nosso racismo aqui que se dá de uma forma de marca aí não é o Lambert que fala é um conceito da antropologia do racismo de marca que seria o preconceito apenas pelo fenótipo da pessoa e o racismo de sangue que é o dos Estados Unidos que é o one drop rule que é a lei da gota de sangue que mesmo o indivíduo branco de fenótipo branco se ele tem um ascendente negro isso não o torna branco isso não o faz dele um branco e isso foi basicamente o modelo dos Estados Unidos que é diferente do nosso modelo por isso que lá teve a segregação os colorants que são os de cor tinha a segregação e apareceu com o apartheid da América da África do Sul que não é o nosso caso embora a gente saiba que existem fronteiras simbólicas entre uma maioria de descendentes descravisados que ficam nas periferias e o Brasil oficial que seria o Brasil legalista onde tem as ações do Estado e a presença do Estado o Brasil o Brasil desenvolvido que seria mais a elite do país eurodescendente então você dá para você fazer essa analogia não que não tenham eurodescendentes nas periferias e que não tenham negros também no Brasil oficial mas você tem fronteiras simbólicas e o Brasil é um país que a democracia racial é um mito é um mito e não necessariamente dá para a gente assinar embaixo e falar que são as mesmas oportunidades para todos bom o Jacques Danbert fala então dessa explosão demográfica que principalmente aconteceu nos centros urbanos com moradias irregulares e aí eu me lembro do termo favela que é um termo que não se usa mais se fala mais comunidade hoje esse termo é um termo que surgiu logo após a guerra de Canudos porque foram prometidos alguns soldados e alguns civis também que lutaram na guerra de Canudos moradias quando eles retornassem dessa guerra e eles não receberam a moradia que deveriam receber e foram relegados aos morros assim como depois da escravidão muitos dos negros foram expulsos para os morros e a própria reforma urbana do Rio de Janeiro ali o Boulevard por exemplo foi uma reforma urbana e aqui de São Paulo também na época do Preste Ismaia do prefeito Preste Ismaia foi uma uma urbanização que segregou o centro da periferia e essas pessoas foram morar nos morros no Rio de Janeiro o nome favela vem de uma planta que era rasteira do sertão que era ali do sertão baiano onde aconteceu a guerra de Canudos e aí o nome se popularizou sendo que até nos Estados Unidos eles falam favelas e na verdade o termo inglês é slum as slums em espanhol é chabolas las chabolas mas eles também usam o termo favela o termo favela se popularizou no mundo inteiro por conta dessa condição que nós temos infelizmente que precisa ser urgentemente ter uma assistência social por parte do Estado não só uma intervenção estatal quando tem intervenção da polícia ou quando tem alguma coisa desse tipo em termos de segurança pública mas também de uma assistência do Estado bom ele vai falar aqui também no livro eu gostaria eu separei uma parte da página 34 aqui do livro que é quando ele vai falando do crescimento da população brasileira do crescimento demográfico então ele vai falar entre o recenseamento de 1940 e de 1950 a população passou de 41 a cerca de 52 milhões aumentando assim em 10 anos 26% então foi a época da grande explosão demográfica no Brasil mesmo nos anos 50 e ele fala que a população do Brasil aumentou 6 milhões e meio o mesmo em 5 anos que a França em um século de 1850 a 1950 ou seja em poucas décadas o Brasil aumentou a sua população mais do que a França em um século e o crescimento da população ele é maior ainda nas zonas subdesenvolvidas ele vai falar do problema da educação do problema da conscientização e eu também acredito que o Brasil não tem uma sociedade civil muito bem formada a gente nunca teve um processo de revolução burguesa de fato então o Brasil é um país que tem uma carência da noção dos seus direitos e deveres é um estado onde o público e o privado eles se confundem como diz o próprio Raimundo Faoro do estamento brasileiro e o próprio Sérgio Buarque de Holanda também fala isso citando até o mito de Antigona e Creonte para falar dessa imbricação do público do privado mas eu acredito que o Brasil é um país de uma massa amorfa de trabalhadores que ainda não atingiu o indivíduo ainda não atingiu o status de cidadão a gente não tem cidadãos no sentido clássico do termo igual o sentido que a revolução francesa deu ao cidadão citizen os citizens dos ingleses também a gente não atingiu essa categoria por isso que fica muito difícil alguns ideais liberais no Brasil tendo uma população não muito bem não muito bem emancipada e uma população muito alienada ainda no quesito direitos e deveres bom nesse livro dos dois brasileiros ele vai falar então também de uma coisa que é muito triste da gente constatar que ele fala que na zona subdesenvolvida a diferença de etária de longetividade que se pode alcançar a etária é de 18 anos a menos da zona oficial brasileira e isso não só no Brasil profundo agrário em comparação com o Brasil da costa litorânea dentro de uma própria metrópole aqui em São Paulo mesmo um bairro de classe média alta tem quase que 20 anos de diferença a mais de longetividade do que um cidadão periférico da periferia da zona irregular então é uma coisa muito triste de constatar que numa mesma cidade você tem IDHs muito diferentes índices de desenvolvimento humano muito diferentes imortalidades e a questão de doenças a gente ainda é um país que hoje se fala muito do marco do saneamento básico a gente tem cerca de 50% do país sem coleta de esgoto sem saneamento básico que é o primordial para se evitar doenças pessoas morando em lugares com esgoto a céu aberto que isso gera totalmente doenças esquistossomose a doença do barbeiro gera barriga de verme nas crianças uma mortalidade maior o Brasil ainda tem muitos problemas que de certa forma eles vêm sendo resolvidos mas que ainda é um desafio muito grande para nós todos e ele vai falar do nacionalismo dos nacionalismos brasileiros e latino-americanos em geral que se dá muito mais nessas zonas de políticos de dez nacionalistas nessas zonas mais onde uma política populista ela faz ela é mais forte porque a carência do povo é tão grande que quando você dá um pouco de migalha para ele ele já fica querendo a manutenção desses governos populistas ele fala do Vargas e do Perón na Argentina do Vargas no Brasil e do Perón na Argentina mas que isso serve para vários políticos seja do populismo à direita ou do populismo à esquerda que usa as pautas nacionalistas para se promover em cima da pobreza em cima da miséria brasileira e tudo mais bom nós ainda temos muitos desafios para o futuro muita coisa já mudou dos anos 50 da época do livro para cá mas muitos desafios nós temos ainda pela frente o Brasil é a nona potência mundial já chegou a ser quase a sexta potência mundial está entre os 10 países mais ricos é um dos países mais ricos dos BRICS também dos países emergentes por isso fora os seus recursos naturais em abundância que faz com que o país seja visado pelas nações de primeiro mundo as nações estrangeiras que disputam o Brasil mas o povo brasileiro acaba sempre ficando em segundo plano e todos os movimentos no Brasil sempre foram movimentos das elites as elites que sempre encabeçaram o movimento da independência o movimento da proclamação da república o movimento da revolução de 30 sempre foram as elites e as oligarquias que fizeram isso então eu acabo o vídeo deixando a constatação de que nós precisamos trazer para o jogo político para a centralidade o brasileiro médio o brasileiro mestiço o brasileiro afrodescendente o brasileiro mais humilde que tem direitos sobre esse país por ele ser mais originário desse país do que muitos outros e a ele infelizmente não é o mesmo país do país da zona desenvolvida centralizada que é o país oficial há esse descolamento entre o país oficial e o país extra oficial que é muitas vezes o país que as pessoas querem esconder eu lembro nas olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016 que construíram um mundo ali na linha um muro desculpa um muro ali na linha vermelha para as pessoas que chegavam do aeroporto ou que passavam de ônibus pela avenida não pudessem enxergar as favelas por conta do muro então são os indesejáveis que devem ser escondidos ao invés de resolverem o problema querem segregar e ocultar todas essas mazelas e defeitos de nossa formação enquanto país muito obrigado curta se inscreva compartilhe deixe seu like e não se esqueça de conferir os vídeos sobre o Brasil que eu tenho sobre história brasileira sociologia antropologia também na minha playlist de história do Brasil tá certo? muito obrigado grande abraço e não se esqueça